Quero aprender como colar sua fita up? Vem comigo que eu te ensino. Eu tô aqui com esse top que apesar de ter bujo, ele não sustenta muito bem o seio, não fica aquele decote bonito. Então resolvi colar a fita up. Começo medindo os pedaços de fita que eu vou precisar e corto certinho. Eu já tô aqui usando os protetores de mamilo, que são muito importantes. E pra colar, começa bem onde o seu seio inicia, não cola na costela, é bem onde o seio começa mesmo. E vai puxando pra cima pra dar sustentação. Colo uma faixa do lado da outra, evitando fita sobre fita ao máximo. Nem sempre é possível, mas a gente evita. E olha só a diferença que já deu de um seio pro outro. E agora, com os dois seios com fita up, ficou um decote muito mais bonito, com muito mais sustentação e bem mais confortável. E é isso. Beijo!